Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Hoje em dia, embora seja cada vez maior o número de pessoas sem ligação alguma com qualquer instituição religiosa, existem pessoas que não se enquadrem em nenhuma religião ou mesmo que se identifiquem com mais de uma delas. Existem pessoas ditas cristãs, mas que jogam búzios para adivinhar o futuro. Outras pessoas não seguem religião alguma, mas creem que Jesus Cristo tenha de fato existido. Outros professam a não existência de Deus com uma fé mais vívida que a maioria dos crentes. Mas afinal de contas, o que é religião? Olá, eu sou o professor Neomar Recomuceno e no vídeo de hoje estaremos falando sobre a diferença de três coisas. Religião, religiosidade e instituição religiosa. A religiosidade é a capacidade que todo ser humano tem de viver a experiência religiosa. A capacidade de crer naquilo que não se pode provar. Em outras palavras, a capacidade de ter fé. O filosofo grego da escola socrática Aristóteles já dizia que é natural do ser humano o desejo de conhecer. Porém, o humano não consegue limitar o seu conhecimento apenas às perguntas que ele pode responder de forma exata. Já dizia Tomás de Aquino que o ser humano é capaz do infinito. Há no ser humano uma necessidade de encontrar explicações para tudo do que ele vem a tomar conhecimento. Segundo Tomás de Aquino, o homem é incapaz de limitar os seus conhecimentos à finitude do que ele é capaz de explicar e comprovar. Com a exatidão e o rigor científicos, digamos assim. Assim, pelo desejo natural de conhecer, o homem levanta aquilo que o sociólogo italiano Stefano Martelli chama de questões últimas. Tais como, qual a origem da vida? Estamos sozinhos no universo? Por que a vida tem fim? O que há depois da morte? O que o futuro nos reserva? Qual a origem do sofrimento? Qual o caminho para a felicidade? Sabemos todos que não existem respostas exatas, precisas, para todas essas indagações. No entanto, sem conseguir simplesmente ignorar essas questões, o homem encontra respostas que, ainda que não consiga provar com exatidão, faz sentido para ele. E, com isso, dá sentido à sua existência, à sua posição no universo. Aquilo que o homem não é capaz de provar, ele é capaz de crer. E é esta a capacidade de crer, a capacidade de ter fé, que chamamos de religiosidade. A religião é, de certa forma, um produto da religiosidade natural de todo ser humano. A palavra religião deriva do latim religio, ou seja, religio significa religião em português, por exemplo. Mas o que significa religio no próprio latim? O pensador romano, latêncius, relaciona o substantivo religio ao verbo religare, que significa religar. Enquanto Cícero, outro pensador romano, o relaciona ao verbo relegere, que significa reler, fazer uma releitura. Como a própria origem da palavra sugere, a religião é aquilo a partir do que o homem enxerga o universo à sua volta, de modo que lhe faça sentido, e o coloca em contato, estabelece uma ligação entre ele e aquilo que, de acordo com a sua capacidade de crer, dá sentido à sua existência finita em um universo infinito. Ou seja, conecta-o com o objeto de sua fé. Em alguns casos podemos dizer, conecta com o seu sagrado. Essa conexão individual se manifesta na esfera da coletividade, estabelecendo um sistema de sentidos para uma sociedade, a partir das respostas encontradas em comum para as chamadas questões últimas. É parte da experiência religiosa cristã, por exemplo, crer que todos somos irmãos em Jesus Cristo, filhos iguais de um único Deus Criador. É parte da experiência religiosa candomblessista, crer que existe em tudo uma energia sagrada, chamada axé, e que o fluxo natural e a harmonia desta energia deve ser preservada. É parte de experiências religiosas orientais, crer que o propósito da nossa vida é evoluirmos, até o ponto de nos libertarmos dos vícios de nossa existência e, consequentemente, do sofrimento. É comum a praticamente todas as religiões, a crença de que alguma forma de recompensa espera os justos e alguma forma de castigo imediato ou por vindouro para os maus. E, por fim, existem as instituições religiosas, que são organizações dedicadas à preservação e à difusão destes ensinamentos, que constituem o sistema de sentido que chamamos de religião. Obviamente, de acordo com o ponto de vista daqueles que são seus membros. As instituições religiosas exercem esse papel tendo como sustentáculo de sua credibilidade a tradição e a legitimidade histórica e ou a autoridade espiritual que os fiéis enxergam em seus líderes. Assim, por exemplo, ao conjunto de pessoas que creem na existência de um criador e possibilitador de todas as coisas, na existência dos orixás como seus intermediários e na existência de uma energia sagrada que permeia todas as coisas, chamada axé, chamamos candomblessistas. E a esta religião chamamos candomblé. No entanto, existem locais para a vivência de suas experiências religiosas chamadas ileaxé, vulgarmente conhecido como terreiro, que se organizam em torno da autoridade espiritual de um babalorixá, ou babalaô, também chamado de pai de santo. E tudo isso forma uma instituição religiosa, uma organização independente destinada a acolher, a preservar e a difundir o conjunto dessas crenças e práticas. Um outro exemplo mais complexo, ao conjunto daqueles que creem que há um Deus criador de todas as coisas, que encarnou-se Jesus Cristo como seu único filho, e que há um paraíso reservado para aqueles que seguem os seus ensinamentos e o inferno aguardando aqueles que os desprezam, chamamos de cristãos. Esta religião é o chamado cristianismo. Dentro do cristianismo, porém, existem várias instituições religiosas. Por exemplo, existe a Igreja Católica Apostólica Romana, que se organiza em torno da autoridade espiritual do Papa, cujos antecessores vão se sucedendo, remontando até Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Além destes, existem também outras instituições, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada no Brasil em torno da autoridade espiritual de seu líder, Edir Macedo. Cada uma dessas instituições religiosas possui milhares de templos ou igrejas, e existem uma infinidade de outras instituições religiosas no âmbito do cristianismo, assim como das outras religiões também. Também é notável o número de novas religiões e instituições religiosas das mais inusitadas que surgem a cada dia. O ator americano Tom Cruise, por exemplo, é um dos mais famosos membros de uma religião criada na segunda metade do século XX, chamada Cientologia. Já na Argentina, nossos irmãos criaram uma instituição religiosa chamada Igreja Maradoniana, que reconhece o jogador de futebol Diego Maradona como um deus. No ano de 2001, na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, num censo demográfico realizado, quase 400 mil pessoas se declararam jedais, assim como os poderosos cavaleiros da saga Star Wars. Com base em tudo isso podemos concluir que a religiosidade é natural de todo ser humano, já que a sua necessidade de entender o universo à sua volta, a sua necessidade de encontrar sentido na sua existência, o leva a crer naquilo que ele não é capaz de provar com exatidão. As religiões são referências para o indivíduo e para uma sociedade a partir do momento que estabelece um sistema de sentido e justifica a sua existência, permite que o universo seja visto de uma forma que faça sentido. E as instituições religiosas são responsáveis por preservar este sistema de sentido e, sobretudo, os ensinamentos e aquilo que dele se extrai, como a fraternidade, a misericórdia, o senso de dever e de justiça e assim por diante. Bom, gente, então é isso. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, curte. Se não gostou, deixe aí seu comentário, ou mesmo se gostou também. Se se interessou pelo conteúdo, se inscreva no canal para receber atualizações e novidades e até mais, até breve e que a verdade nos liberte.